Seja amor, não tá fazendo tudo pra você Mulher mais feliz do mundo Pra fazer tudo pra você Mulher mais feliz do mundo Pra fazer tudo pra você Se para ação é nos dilema Manta espera pra você Milena Na fundinha coração É um cantinho, Milena Um cantinho, seu favor Oh, 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 oh Compartir-me, entregar-vos à obturação Diz que no cuti nunca me senti a sensação Sim, mas nós de amor, ele é cheio de emoção Sinto-nos calor, um que escapar é essa tentação Não, não Se distância que afas tão longe Muita chegava junto ao bó Muita dava o prazer Satisfaz e revo a pôs desejos Se distância que a fosse tão longe Tá chegada de um tubo Tá dava bom prazer Milena, 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 Milena